Essas irmãs que podem me ajudar a cantar Música Tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está provido Deus está provido Deus está provido E deixe algum sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia arraia Tem sorriso Aleluia Aleluia Está sofrendo Mas também está aprendendo Está machucando Mas também está te ensinando Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus só decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente a espera Oh, mateia Calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Fica tranquilo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Para aquela noite que você passou aflito O seu gemido ele será substituído Oh, pelo hino de vitória Oh, aleluia Deus sabe exatamente o que está fazendo Deus sabe exatamente o que está fazendo Oh, mas que hoje você não esteja entendendo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Oh, o seu gemido ele será substituído Oh, o seu gemido ele será substituído Por um hino de vitória Não chega agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Mas que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Então descansa Aleluia Quando este dia Confia, descansa Descansa Descansa